Jair Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Depois da descoberta de um decreto de golpe na casa do ex-ministro da justiça de Jair Bolsonaro, agora a Procuradoria-Geral da República do Sr. Augusto Aras anuncia que iniciou uma investigação contra Jair Bolsonaro. E vamos lembrar, aliás, vamos lembrar não porque eu não falei no canal, eu falei numa live. Aliás, eu falei numa live que está no canal, né? Então, se você não acompanhou a live, fica sabendo agora que a PGR, na quinta-feira, dia 12, ela já tinha iniciado uma investigação para descobrir e punir os autores intelectuais dos atos de vandalismo, de terrorismo que aconteceram em Brasília, inclusive, por parte, isso palavras da Procuradoria-Geral da República. Importante dizer que não são minhas palavras porque isso tem um peso. A PGR diz que, inclusive, investigação que recairá sobre influenciadores e idealizadores, né, desses atos de terrorismo que estejam fora do país, mesmo que estejam fora do país. Na minha visão, claramente se referindo a Jair Bolsonaro, a Figueiredo e a Constantino, né? Na minha avaliação, esses três podem ter um decreto de prisão a qualquer momento. A qualquer momento, eles podem ser presos. Quero ver meu advogado! Preventivamente, você já teve, né, o cancelamento do passaporte das redes sociais, tanto do Figueiredo como do Constantino, né? Você já teve o pedido de prisão preventiva. Pedido de prisão, não, né? A ordem de prisão preventiva contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que, aliás, vale ressaltar, na minha visão, absolutamente ilegal. Ilegal por quê? Porque ele não é um ministro colpista? Porque ele não gestou o golpe? Porque ele não participou da leniência com os atos, né, de destruição dos três poderes? Não. Ele deve ser punido, sim. Deve ser preso, sim. Agora, não dessa maneira. Não pelo Supremo Tribunal Federal, que não teria competência pra julgá-lo. E não dessa maneira, liminariamente, por um Supremo, por um ministro, depois referendado pelo Supremo, mas mesmo referendado pelo colegiado, ainda assim, não estaria na competência do Supremo Tribunal Federal fazer a ordem de prisão contra ele, que ele não teria mais o foro, né? E assim como o Supremo Tribunal Federal não teria, e eu já disse isso aqui no canal, a competência prerrogativa de afastar o Ibanez, isso seria, por parte, né, isso seria a competência da Câmara Legislativa, né, que é a Assembleia, né, todos os estados, os entes da federação, os entes da federação não, todos os estados, eles têm Assembleias Legislativas, que são as responsáveis por fazer as leis estaduais e por afastar os governadores, por fiscalizar os governadores. Brasília não, não tem uma Assembleia de Brasília, tem a Câmara Legislativa, que é uma mistura de Câmara Municipal com Assembleia Legislativa, concentra esses poderes, né, como o Distrito Federal, ele não tem municípios, você concentra no mesmo órgão, né, os poderes de legislação municipal e estadual, então a Câmara Legislativa seria responsável por afastar o governador ou o STJ, ou o Superior Tribunal de Justiça, e não foi isso que aconteceu, foi feito via STF, foi uma coisa que eu disse no outro vídeo que vocês viram, né, aquela frase do Montesquieu, vejo os antigos abusos, vejo sua correção, e vejo os abusos da própria correção, né, muito bem. Vamos falar sobre tudo isso logo depois, se você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Instagram, nosso WhatsApp, nosso Telegram, aliás, sigam no Instagram, pô, pra gente chegar, chegamos em um milhão no YouTube, vamos chegar em um milhão no Instagram também, vamos comemorar esta vitória também no Instagram, eu vou fazer vídeo quando eu já pedi a minha plaquinha no YouTube, quando chegar a plaquinha eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, pra agradecer e comemorar, já agradeci vocês, as diversas vezes, em diversas oportunidades, e Clube MBL, né, se quer saber, a gente tem um, vamos iniciar uma operação agora, a Operação Tic Tac, né, em que a gente vai enviar advogados e repórteres pra ficar sabendo dos bastidores do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão do Bolsonaro, pra vocês terem essas informações exclusivas, né, pra vocês terem essas informações em primeira mão, antes da imprensa, antes, até, de boa parte dos agentes políticos, em relação ao acompanhamento dessa prisão de Jair Bolsonaro, que, repito, pode acontecer a qualquer momento. E veja só que ironia do destino, a PGR de Augusto Aras finalmente se voltou contra Jair Bolsonaro, pra aqueles que passavam pano, pros bolsonaristas que diziam, não, o Aras é um conservador, ele é contra ideologia de gênero, não, ele é uma indicação nossa, não sei o quê, não tem nada de petista, não sei de onde vocês inventaram que ele é petista, pô, por quê? Só porque ele fez uma festa pro José Dirceu na casa dele, só porque ele escreveu dedicatória, né, no livro pro José Dirceu, pô, só porque todos os senadores petistas votaram a favor da recondução do Aras, só porque ele não denunciou, não investigou nenhum petista, não significa que ele é petista, não, imagina. Ah tá. Agora, eu quero ver como é que vão passar pano pro Augusto Aras, pra indicação do Augusto Aras. Agora, o próprio PGR indicado pro Bolsonaro, inicia uma investigação contra o Bolsonaro. E eu digo, bem feito, bem feito, merecido. Jair Bolsonaro precisa ir pra cadeia sim, não só pela incitação desses atos golpistas, que depois que eles aconteceram, Bolsonaro ficou compartilhando vídeo dizendo que teve fraude na urna, e aquela balera toda que a gente já sabe, justificando a própria incompetência, né, como se fosse culpa da urna e não culpa dele próprio, que destruiu a direita brasileira, que tá mais destruída ainda depois de todos esses atos bizarros, e agora pode ser preso a qualquer momento por causa pelo próprio procurador que ele mesmo indicou, pelo PGR que ele mesmo indicou. Bem feito, mas merecidíssimo, merecidíssimo, merecidíssimo. Porque o dano, o mal que o PGR petista causou à democracia e à direita brasileira, e ao nosso país de maneira geral, imagina, primeiro foi ele que destruiu, desarticulou a Lava Jato, foi Augusto Aras que acabou com a Lava Jato, ele acabou com as forças-tarefas da Lava Jato, não precisa acreditar em mim, leiam os atos da PGR, leiam as notícias se não quiserem ler os atos, o próprio PGR acabou, não só acabou com a Lava Jato, ele acabou com o modelo de força-tarefa no país inteiro, que é um modelo bem sucedido de integração de polícia e Ministério Público, e do próprio Ministério Público entre si, né, formando a força-tarefa ele se... Voltou agora, olha só que ironia, ele acabou com forças-tarefa de combate à corrupção no país inteiro, e agora o Augusto Aras recriou as forças-tarefas, recriou o modelo de força-tarefa, pra quê? Pra fazer um grupo de trabalho, de investigação em relação aos atos golpistas, a força-tarefa voltou, agora não pra combater a corrupção, mas pra combater os atos bolsonaristas. Vejam um estrago, não, primeiro, Lula ainda não existiria, né, inquérito inconstitucional aberto pelo Supremo Tribunal Federal, se a PGR não tivesse manifestado favoravelmente, se ela não tivesse ela mesmo, né, aberto mão do seu poder, de petição, de investigação e etc, a Lava Jato não teria acabado, a gente ainda teria petista sendo preso, a gente ainda teria, pô, gente como o Sérgio Cabral poderia ainda estar preso, Lula ainda estaria preso, enfim, um estrago absurdo, assim, abissal, né, que foi feito em relação à direita brasileira, agora o Lula volta como grande democrata, né, como grande injustiçado, graças a essa destruição da Lava Jato, essa é a nomeação do Augusto Aras, e agora o próprio Aras se volta contra Jair Bolsonaro, que pode ser preso a qualquer momento, já está oficialmente sendo investigado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mais do que bem feito, mais do que bem feito, ele pague por essa destruição do nosso país, que Jair Bolsonaro pague pela traição de todos os seus valores, pague pela traição das suas promessas de campanha, pague por todas as suas traições, e por ser um corrupto, um vagabundo, e um quadrilheiro. Tchau, 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 tchau.